O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Muito bom! Muito bom! Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! O que é isso? 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 Nós estamos aqui, 5 dias, vocês e os seus filhos, para se behandarem. Nós nos amamos muito bem. Nós estamos muito ansioso para falar. Eu quero dizer que não podemos fazer todo mundo de vocês. Nós temos 5 dias de tempo e não podemos fazer todo mundo. Mas nós vamos fazer o nosso melhor. Um bom dia, um bom dia. Um bom dia, um bom dia, um bom dia. Um bom dia, um bom dia. Um bom dia, um bom dia. 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 Então, muitas perguntas, por que eu faço isso, para ser honesto, eu faço isso, eu acredito para mim. Eu faço isso, porque eu acho que eu devo me agradecer por isso, o que eu tenho. Perfeito, perfeito. Eu estou muito orgulhoso, por que eu estarei aqui. Eu durfte o meu primeiro dia, o meu primeiro dia. A primeira semana é agora, e isso é horrível. Eu tenho que fazer isso primeiro. Eu tenho um brilho para fazer isso. Eu tenho um brilho de doença, de doenças e doenças e doenças, que eu deveria estar em nossa vida em Keim. E nós tentamos aqui, o máximo, para fazer isso. E eu tenho visto, esse time, que já é muito tempo aqui, que foram, jogaram em comunicação, em tempos, entre essas condições, eu peguei o puto. Isso fez grande futebol ver com o pessoal do hospital, também com o pessoal do hospital. Isso me impressionou muito. E aí E aí